É um canal! Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. Bom dia, o Vale Rural está começando. Veja no programa de hoje. Um produtor de Pindamonhangaba aumenta a produtividade leiteira usando o sistema Taistal. Os primeiros passos de como fazer uma doma racional do cavalo. O tratamento do eucalipto para uso em cercas e construções. A tradição da dança do Moçambique. E a diversão folclórica do pau de sebo. Veja ainda a agenda dos leilões para a região. E eu trago para você a dupla Denis e Dilon, acompanhada pela banda San Remy e também Paulo Henrique. Bom programa! Pindamonhangaba. Música Em Pindamonhangaba, um produtor consegue aumentar a produtividade de leite usando o sistema moderno de criação de vacas. A busca de uma produtividade leiteira com boas médias diárias por animal está levando a fazenda Morragudo a praticar o sistema Taistal com sucesso. O sistema implantado aqui há cinco anos conta com um galpão onde as vacas são mantidas constantemente no coxo. Para maior conforto dos animais, o local possui estrado com camas sempre limpas e secas e ventiladores ligados o tempo todo. O doutor Ida é o responsável veterinário da Comevap. Doutor, o que representa para a cooperativa esse sistema? Justamente nessa fazenda chamada Morragudo que nós escolhemos, dentre muitas fazendas já encontramos certo padrão. Tanto na qualidade da produção como na alto padrão do seu gado. À primeira vista, quando entramos, encontramos ventiladores que estranham muita gente. Dizem, poxa vida, vai fazer frio. Entretanto, o gado é de raça holandesa, que vem de uma região fria. E por outro lado, tecnicamente, esse ventilador vem constantemente inovando o ar do ambiente, evitando aquelas poeiras, aquelas sujeitas que são levantadas. E outra coisa que nós encontramos é a parte da higiene. Assim que o gado faz sua necessidade, já imediatamente o retireiro está atento e recolhe. Quer dizer, tudo isso vem de facilitar, ou melhor dizendo, ajuda na produção leiteira, que encontra um ambiente já bastante higiênico, limpo, para que o super produto também seja ordenhado de uma maneira já limpa. O sistema da Morragudo é dividido em dois setores. Em um, as vacas paridas há algum tempo estão produzindo uma média de 31 quilos de leite por dia. E no outro, com mais vedação, ficam as vacas recém-paridas, que estão produzindo 45 quilos de média por dia. O veterinário Claudemir Carvalho é o responsável pela manutenção da fazenda. Claudemir, como é manter todo esse sistema? Olha, é um sistema simples para ser mantido. Infelizmente, é um sistema caro, não é para rebanho de baixa produção. Isso se justifica quando você tem um rebanho como esse, que é um rebanho show, de produção muito alta, porque o custo é alto, o custo de cama, tudo. Exige, não muitas pessoas, nós temos três funcionários, um trabalho constante, para cuidar de toda a parte de manejo, inclusive manejo alimentar, colocar a ração na hora certa, feno na hora correta, sal e a limpeza, manter a estrutura limpa. Mas todo esse trabalho é só em função do leite? Não. Essa qualidade de animais é em função do leite, em função de pista. Nós temos um rebanho show, um rebanho praticamente todo importado, visando pista, produção e produção de embrião. No galpão, há também uma área de preparação de novilhas para exposição. Normalmente, elas são mantidas em piquetes, até os últimos 30 dias de gestação. A dupla vem de Jacareí, Canta Bonito, Denis Edilon, com a banda San Remy. Vem com patrocínio da Casa Rural Produtos Agropecuários, de São José dos Campos, onde você encontra tudo para seu sítio, chácara ou fazenda. Denis Edilon. O bairro onde eu moro e prendi a casa minha, Eu estou apaixonado por uma moreninha, Ela é chamosa e me faz fosquinha. O pai dela sai e deixa ela sozinha, Daí eu chego lá e tô se não na campainha, Entro na patada, sale e vou sair lá na cozinha. Pego na montanha e ela pega a minha, Eu dei o cheiro, eu dou um gote da vizinha. Eu dei o cheiro na vizinha. Dei o cheiro na vizinha. O pai de cheiro, o cheiro na vizinha. Dei o cheiro na vizinha. Eu fui numa festa na casa da mariquinha Eu forró, tava animado, dansei a noite inteirinha Carlos é da ganga, mas a velha já dormina Severina, Chique, Chique, Gabriela e Chiquinha Ela sorriu pra mim e deu uma piscadinha Logo me convidou pra dar uma dançadinha Eu agarrei com ela a noite inteirinha Eu tô com dona dela e ela tá aqui pra mim Eu odeio o cheiro na piscina Oh, vou ver o cheiro na piscina O táxi cheia, cheiro na piscina Oh, vou ver o cheiro na piscina Música Música Veja depois dos comerciais. O tratamento do eucalipto pode ser uma boa opção para se obter madeira para construções. A presença do violeiro Paulo Henrique de Jacareí. Os negócios dos leilões na região. Continue com a gente. Música Em Cunha, a Casa da Agricultura está instruindo os produtores a tratarem o eucalipto para obterem madeira para secas e construções em substituição às madeiras nobres. Com a preocupação de preservação das reservas florestais em todo o país, os produtores rurais estão tendo dificuldades para obterem madeira para os trabalhos de construções de currais e cercos. Ao mesmo tempo, uma nova madeira surgiu nos últimos anos com o crescente aumento dos reflorestamentos. Mas ela sempre foi considerada uma madeira de pouca durabilidade. Agora, com as recentes pesquisas, o eucalipto está se tornando uma madeira nova, depois de sofrer um processo de tratamento. E é o que está acontecendo em Cunha. Música Dentro desta preocupação, o Wesley é um dos exemplos de quem procurou uma alternativa para tornar o eucalipto uma madeira mais resistente. Wesley, por que você resolveu investir neste projeto? Bom, nós resolvemos investir neste projeto devido à falta de madeira no mercado, né? Como a madeira nativa está em falta e com a Secretaria do Meio Ambiente contribuindo para que não seja devastado mais mata, nós inventamos o tratamento como alternativa para suprir o mercado na falta da madeira hoje. Quanto tempo demora este processo de tratar madeira? O processo em todo demora cerca de 30 dias, né? Seria 10 dias de tratamento no tanque e 20 dias de tratamento secando. O custo sai em torno de R$ 35,00 a dúzia, um preço bem mais acessível que o mercado encontrado hoje. O sistema pode se tornar a salvação dos produtores, pois é fácil de ser feito e custa pouco, conforme explica o técnico Midair José, da Casa da Agricultura. Midair, como é que funciona o processo de tratamento do eucalipto? Hoje nós temos, de acordo com a técnica, inúmeros métodos de tratamento de madeira. Especificamente, no caso, aqui é feito pelo método de substituição de seiva. Quer dizer, a seiva, o produto, à medida que vai entrando na madeira, a seiva vai saindo, né? Por pressão osmótica. Então, aqui, após o corte da madeira, tem um prazo de até 24 horas para ser descascada e começar o início do tratamento. Então, ele fica oito dias numa posição, posição inicial, após vira, inverte a madeira e fica mais três dias. Depois, vai para a secagem. O produto aqui utilizado é na base de cloro, cobre e boro. Existe no mercado, hoje, uma mistura já pronta para você fazer em nível de propriedade. Porém, você pode comprar os ingredientes separadamente e fazer a mistura da propriedade. E que sai bem mais em conta, né? Para o produtor. O que se preconiza, né? Essa madeira tem uma durabilidade em torno de 10 a 15 anos. Então, vem diminuir muito o custo para o produtor rural. Hoje, em cunha, usa muito madeira branca, né? Aquela madeira que não tem série, não tem nada. Na verdade, ela dura em torno de 5 a 6 meses. E esse produto, ele especificamente vai controlar fungos. Fungos, esse que vai provocar podridão na altura do colo do morão. Quer dizer, na altura que ele fica exposto às intempéries, né? Chuva, sol, etc. Existe algum trabalho da Secretaria que oriente produtores rurais interessados em fazer esse tratamento dos eucaliptos? Sim. Nós, técnicos da Casa da Agricultura, estamos à disposição dos interessados. E informamos quanto... Toda orientação possível. Vamos na propriedade, visitamos e orientamos quanto à aquisição de produtos, o método mais fácil. Bom dia, amigos. Estamos aqui novamente para informar a vocês os resultados na comercialização de animais aqui no Vale do Paraíba. Vamos agora às médias alcançadas nos últimos negócios. O leilão vitrine, realizado por Criadores do Vale, dia 3 de abril em São Paulo, negociou 37 cavalos manga larga marchador. As médias foram... Vinte e oito éguas, mil cento e quarenta e seis reais de média. Dois baranhões, mil e quinhentos reais de média. Cinco potras, mil reais de média. Dois potras, mil e oitocentos reais de média. A venda total foi de quarenta e três mil e setecentos reais. Anote agora a nossa agenda. Dia 22 de abril, segunda-feira, a partir das 20 horas, no Parque da Água Branca em São Paulo, segundo o leilão parceria Girolando. Oferta de quarenta e cinco novilhas e vacas de alta lactação, todas registradas na Assolete, procedentes de Criadores do Vale do Paraíba e região de Lins. Realização Púpio Leilões. Muito bem, e por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Ele vem de Jacareí, é cantador nato, vem com patrocínio de Guerra Veículos, carros zero quilômetro, usados, picapes, caminhões, utilitários, tudo com garantia. Com você, Paulo Henrique, cantando a linda música, Filho Pródigo. Eu tinha bom gado de corte, eu tinha bom gado leiteiro, eu tinha um sávalo banho e um abundante selênio. Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio. E por todas as redondezas, queria ouvir meus conselhos, por causa de um par de olhos, azuis claros como o luar. Eu disse, meu pai, vou embora, eu vou procurar. Sem ela eu não posso ficar. Andei lado a lado com a morte, por este mundo a vagar. Eu que era amigo da sorte, fui companheiro do azar. Então me tornei vagabundo, a dor e a fome chegou, o mima, o trapilho imundo, o pão que o diabo amassou. Depois de muitas andanças, encontrei-me com ela num bar. Sorrindo e bebendo com o outro naquele lugar. Decidi que eu ia voltar. Ao longo caminho da volta, a vergonha e a solidão, sem saber se seria bem-vindo, por meus pais e também meus irmãos. Ao longe avistei minha casa, bateu forte o meu coração. O pranto escorreu em meu rosto, molhando a poeira do chão. Meus pais com seus braços abertos, disse meu filho voltou. Três dias, três noites, três noites de festa, o sino tocou. Anunciando que a paz, vergonha e a paz, vergonha e a paz. E você que é artista sertanejo, canta a música romântica, a música raiz ou mesmo a música regional e quer cantar aqui conosco, ligue para mim, 0123-517728. Estou te esperando. Veja daqui a pouco as primeiras dicas para você domar o seu cavalo e a tradição da dança do Moçambique na festa de São Benedito. Até já. A cooperativa central de laticínios de São Paulo surgiu no Vale do Paraíba em 17 de setembro de 1933. Representantes de cooperativas de Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Cachoeira Paulista, Silveiras, Cruzeiro, Queluz, Roseira, São José do Barreiro e Areias participaram da fundação. Em 1934, a central adquire a sociedade entreposto paulista de laticínios e começa a distribuição do leite paulista na capital, mantendo a marca de sua antecessora. Hoje, a cooperativa central é considerada a segunda cooperativa de laticínios da América Latina, com captação média de 500 milhões de litros de leite por ano. 36 associadas formam o Sistema Integrado Paulista. No Vale do Paraíba, o Sistema Paulista tem sete cooperativas associadas e uma fábrica de subprodutos localizada em Guaratinguetá. Diariamente, o sistema movimenta na região cerca de 300 mil litros de leite, entre os tipos B e C, vindos de 3 mil produtores. 60% dessa captação é comercializada na própria região e o restante vai para a usina da cooperativa central em São Paulo. Paulista. Tradição de qualidade. As características de um bom domador que pratica doma racional são gostar de cavalos, ter muita paciência, possuir tato equestre, seguir ordenadamente as fases e etapas de ensinamentos, respeitar os princípios da doma racional, conhecer e saber utilizar os fundamentos da equitação. O local mais apropriado para a iniciação do cavalo é o redondel, que deve ter aproximadamente sete a oito metros de raio. Neste recinto, o animal estará sempre ao alcance do controle do domador e, ao mesmo tempo, não terá a sua movimentação dificultada por ângulos agudos ou fechados. Para os primeiros trabalhos de doma racional, necessita-se laço, cabresto, chicote de cabrestamento, guia, celote, chicote de guia e bridão com cabeçada. Como material opcional, pode-se utilizar o cabeção e as rédeas fixas ou de atar. Lembre-se sempre que os princípios da doma racional são não violência, repetição, recompensa, ritmo, progressividade e continuidade. Com isso na cabeça e o equipamento à mão, partimos para a doma propriamente dita. Ela se divide em duas fases, doma de baixo e doma de cima. Na doma de baixo, temos a aproximação, cabrestiamento, trabalhos de guia e redeamento. Ao iniciarmos o trabalho, uma boa prática é deixar o animal chucro acompanhado de um já manso, a fim de diminuir o natural nervosismo. Na aproximação, o animal deve perder o medo, tornando-se assim acessível ao homem. Considerando um animal completamente chucro, o primeiro passo é, calmamente, jogar o laço de baixo para cima no seu pescoço. Uma vez no pescoço do cavalo, dá-se pequenos golpes de laço lateralmente a cada tentativa de fuga. A seguir, devemos endireitá-lo de frente para o domador e, calmamente, aproximarmos-nos do seu pescoço e cabeça até podermos acariciá-lo. Começa, assim, o diálogo entre animal e homem, onde o domador deve empregar sons suaves, visando acalmá-lo. Um procedimento a mais que pode ser usado, a fim de apressar a conquista do animal, e fornecer-lhe algum alimento de que tenha especial apetite. Esse trabalho todo deve ser repetido várias vezes ao dia. Assim que o animal se mostrar mais calmo, devemos colocar o cabresto ou buçal em sua cabeça, tendo cuidado de escolher um cabresto de abotoar lateralmente, para facilitar o trabalho. Feito isso, passaremos a ensinar o cavalo a ser conduzido pelo cabresto. A festa de São Benedito é uma das mais importantes manifestações da religiosidade do nosso povo. Nela encontramos a dança do Moçambique, um ritual que mantém muitos adeptos até hoje. Quando eu cheguei aqui... A festa de São Benedito é uma das mais importantes. A festa de São Benedito é uma das mais importantes. A festa de São Benedito é uma das mais importantes. Encerrando por hoje, a folclórica brincadeira do pau de sebo, sempre presente em nossas festas. A festa de São Benedito é uma das mais importantes. E por hoje é só, tenham todos uma ótima semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. Chão é uma das mais importantes. Chão é uma das mais importantes. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar a beleza de ser natural. Esse é o Vale Rural.